Piloto tem uma teoria sobre o OVNI Tic Tac. Solta a vinheta! Se inscreva e deixe o like, pois só assim o YouTube indica meus vídeos para mais pessoas. Se você já está inscrito e deixou o like, vamos para o vídeo. Bem-vindo ao meu canal. Que os UFOs ou OVNIs têm uma alta tecnologia, nós já sabemos. Mas que tecnologia é esta? Já fica difícil de dizer. Mas um piloto de caça americano que estava no evento do OVNI Tic Tac na Bahia da Califórnia em 2004, tem uma teoria diferente. Vem comigo até o final do vídeo que você irá saber. Ah, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. É de graça e ajuda o conteúdo a ir para mais pessoas. Já houve inúmeros casos de encontros militares com OVNIs. E nos últimos 20 anos, isto se elevou mais, criando uma grande rede de investigação sobre estes casos, por conta do Pentágono e entidades de inteligência do governo americano. E um desses casos que mais chamou a atenção dos militares e depois vazou para a mídia, foi o encontro dos OVNIs com a Esquadra Americana na Bahia da Califórnia, perto da Ilha Catalina. E um dos personagens principais desta história foi o USS Nimitz, que foi seguido por OVNIs e por horas. Uma manobra executada pelo OVNI Tic Tac deixou todos perplexos quando o viram. O piloto-major aviador David Frevor e um outro avião estavam interceptando este OVNI. Quando se aproximaram, ele desceu de 28 mil pés em um segundo, literalmente, parando a metros da superfície do mar. O também ex-piloto da marinha, Cris Leto, fez uma afirmação sobre esta manobra. Explicou que existem duas situações. A primeira é que a nave se move sem inércia. E a segunda é que ela não tem peso, alguma coisa faz com que ela fique leve. Só isso explica aquele tipo de manobra. Cris acha que esta tecnologia é de ficção científica, Star Trek, A Jornada nas Estrelas, que utilizavam a velocidade de dobra para se locomover no espaço. Ele acredita que os OVNIs utilizam a velocidade de dobra, a distorção espacial. Esta tecnologia, em tese, permite que a nave viaje dentro de uma bolha de dobra, próxima da velocidade da luz. O Tic Tac em questão fez isso. Quando fizeram os cálculos da altura em que se encontrava e o tempo que levou para pairar a metros da superfície do oceano, quase explodiu as mentes dos militares. Sua velocidade foi algo próximo de 30 mil km por hora e com uma parada repentina, o que pulverizaria qualquer ser humano em seu interior. Além deste tipo de manobra, existem relatos de objetos que fazem manobras em ângulos retos, em altíssima velocidade. É uma tecnologia incrível, o que faz militares ficarem loucos em conseguir um objeto deste e descobrir essa tal tecnologia. Mas e você? O que achou da teoria de Cris Leto? Dê a sua opinião e encha de like este vídeo. E obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu! Tchau! 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 Tchau!